Hello meus amores, tudo bom galera? Bom gente, hoje eu tô aqui pra... opa meninas Hoje eu tô aqui pra dar um aviso pra vocês E eu falei que ia mostrar meus presentes, tal, 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 gente Mas hoje eu não vou conseguir gravar Porque hoje eu tenho o balé Meu hoverboard, sim eu ganhei o hoverboard Meu hoverboard está carregando É... e tipo assim Ele vai carregar, ele vai parar de carregar só 2h57 Porque eu carreguei ele meio dia 57 Então, 2h depois, 2h57 Então, até lá eu vou andar um pouco só, bem pouco Porque eu vou ter que me arrumar pro meu balé Então, tipo, não vai dar tempo de gravar Então, provavelmente os vídeos de presente saem amanhã Porque amanhã eu vou ficar em casa, não tenho aula Porque é feriado E eu também não vou ter aula segunda-feira Porque o Brasil passou Gente, me respondam aí se vocês vêm É... Meu Deus, tá um vento do cacento aqui, tudo bom É... me respondam aí se vocês vêm em Copa Gente, eu amo Copa Amo, 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 amo De coração Eu adoro E o Brasil, né, ganhou ontem da... Sérvia Então, segunda-feira ele vai disputar com o México E por que não vai estar aula, Camila? Porque, tipo assim Vai ser 11 horas da manhã o jogo, certo? Então vai acabar 1h 1h as crianças da tarde estão na escola E 11h da manhã a gente de manhã vai estar na escola Então como é que todo mundo vai ver o jogo, né? Não tem como Então... Fica ruim assim, sabe? Então por isso que não vai ter aula Só que a minha diretora tava querendo aula Que absurdo Mas ainda bem que não vai ter, né? Então é isso Um beijo pra vocês Só pra avisar mesmo E tchau, tchau Até os próximos vídeos Tchau